Mãe Santíssima, doce Mãe do Céu Minha Mãe, ajuda-me a entender meu sim Mãe Santíssima, doce Mãe do Céu Minha Mãe, ajuda-me a entender meu sim Nas dificuldades que não tenha firme Que guarde tudo no meu coração Os seus propósitos sempre reafirmem Pois tenho certeza de minha vocação Mãe Santíssima, doce Mãe do Céu Minha Mãe, ajuda-me a viver meu sim Mãe Santíssima, doce Mãe Santíssima, doce Mãe Santíssima Mãe Santíssima, doce Mãe do Céu Minha 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 Mãe, ajuda-me a viver meu sim 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 A CIDADE NO BRASIL